Bom dia, gente! Outro dia por aqui e nós já na estrada. Vamos para onde mesmo, Cheiro? Goiânia. Goiânia, gente. Nós vamos buscar os materiais que nós compramos até os 15 dias. Nós tivemos lá, fizemos a compra e ia chegar. E agora chegou, nós vamos lá pegar, né? Porque já foi um homem lá duas vezes, Cheiro? Três vezes pegar e não entregar. Três vezes eles não entregaram. Então agora a gente vai para pegar, porque eles têm que entregar para nós. Aí nós vamos lá pegar e olhar as pias, cuba do banheiro, essas coisas. E vou levar vocês com a gente. Também comprar tinta. Ah, é? Eu estava esquecendo. Tinta, gente. Tem que comprar tinta também, que são os principais aí, é pegar o material, comprar tinta e olhar essas outras coisas para casa aí. É o dia inteirinho olhando. Nós estamos bem cedinho por aqui, viu, minha gente? Nós já paramos para lanchar. Bora lá tomar um cafezinho com a gente, seguir a estrada. Pessoal, pastel de queijo, pastel de queijo, pão de queijo, enroladinho de queijo. Será que gosta de queijo? Será que gosta de queijo, pão? Será que gosta, gente? Gente, a maioria aqui é para o João. Eu falei, eu vou dar duas mordidinhas aqui. E aqui o leitinho para mim. Leite com café, o João, só café. Esse é o nosso cafezinho da manhã. E o pastel, pão? Delícia, gente. Gostoso mesmo. Mas ele é o João que vai comer. Mostra o prato. O pão de queijo, gente. Passou um rapazinho aí deu pra ele o pão de queijo. Já conversa, gente. E o enroladinho eu estou degustando ele devagarzinho. Pessoal, o meu João. E eu já estou entregando meu pão de queijo para eles. Pastel. Meu pastel. Eu gosto muito do pão de queijo, mas hoje eu resolvi mudar. Mudar o paladar. Mudar, é verdade. Eu vi esse pastel e achei que estava muito bom. E realmente está muito gostoso. Mas eu já comi um pedacinho e está bom. Só depois eu não vou nem almoçar. Eu vou estar passando para eles, viu, gente? Aí, gente. Então quem vai comer os pastéis agora? E ovo? Pessoal, estamos aqui na loja de tinta. Comprando tinta. Aqui está o projeto, gente. Só para vocês admirarem a beleza aí, gente. Vocês vão ver daqui uns dias. Prontinho. Olha os brilhos que estão usando agora nas paredes, nos muros. Quem não tem muro usa na parede. Gente, olha esse Dubai que lindo. Esse aqui também é maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso. Olha só. Tem de todas as cores. Hoje é o que se usa nos muros aí da cidade. Eu tenho visto bastante. Olha esse branquinho aqui, gente. Tem o pacote do... Estou aqui babando as cores. Mas eu já sei as cores que eu vou usar lá em casa. Porque eu estou olhando as outras também. E o João está aqui comprando as tintas, gente. Aí. Vamos levar as tintas porque está na hora de passar a tinta na parede lá de casa. Enfim, chegamos à fase do acabamento. Depois de ter comprado ali, gente, todas as tintas da casa. Comprou todas, senhor? Todas. E mais um pouco. Todas. E mais um pouco, dizer-me. Para guardar, para repintar depois. Brincadeira, gente. Só as tintas da casa mesmo. Nós terminamos de comprar ali. E estamos aqui, ó. Já almoçando. Essa coca é minha, gente. Não é dele. Porque ele é light. Quem não é light aqui sou eu. E eu vou mostrar para vocês onde nós estamos almoçando aqui em Goiás. Na calçada, na tia Lu. Dizem que a comida aqui é uma delícia. Caseirinha. E nós gostamos demais. Nós estamos aqui. Quais no meio da rua, debaixo da árvore. E o rio está bom, gente? Depois daquele tanto que o João tomou de café da manhã, está aqui almoçando. Gente, mas agora já é meio-dia. Meio-dia, gente. A gente está andando, sente fome mesmo. Eu vou e comer. Tô. Não é rezeite. Era cedo. Aquela hora era cedo, a hora do lanche. Aqui meu almoço. Saladinha. Tomate com pimentão. Arroz com feijão. Uma almôndega. E muito macarrão, gente. Eu amo macarrão. Se vocês estiverem escutando. O barulho aqui na capital é grande. Restaurante Tia Lua. Restaurante Tia Lua, gente. Olha lá. E é isso, minha gente. Bora almoçar. Chegando aqui, gente. Outra loja. Aqui é para ver a questão das luzes da casa. Umas lâmpadas. Umas lâmpadas. Tem umas que não está nem encontrando, gente. Parece que é uma loja bem grande, né, Cheiro? É. É uma das melhores aqui de Goiânia. Grande, grande. De variedade. De luminária, né? Luminária. Não, gente. É luminária, não. De das lâmpadas da casa. É isso que eu quero dizer. Vocês vão ver que vai ficar bacana. Então, bora entrar aqui com a gente. Olhar todas. Gente, eu perguntei para o João, né? É. João, você quer morar aqui? Deus que lindo. Ai, Goiânia é linda, gente. Vai roubar o olhar demais. Não, não querem, não. Queremos esse chego. Não gostamos da roça. Calma aí, dessa loja, gente. Será que vai achar aqui, João? E uma iluminação. Aqui é o lugar. Olha a quantidade, pessoal. Aquele ali, que tal? Eu acredito que esse aqui seja para sobrado. Limpeza. Ui, gente. Olha bem essa aqui, ó. Essa lindeza aqui. É bem parecida com essa que vai ter lá em casa. Fica aquela ali, talvez. Bora ver. Vocês vão ver quando tiver tudo pronto lá. Pessoal, eu vou precisar de um pendente para a sala. Onde vai ficar as cadeiras, a sala dentro da casa. E tem que ter um pendente bacaninha por lá. Olha esses aqui. O quê? O seu closet. O meu closet, gente. Meu closet. Nós estamos deixando em segundo plano, né, Chico? É. Depois vai dar certo. Primeiro a sala, gente. Depois eu venho o closet. O pessoal aqui, eu apaixonei nesse pendente. Nossa. Ele na sala. É uma mesinha de seis cadeiras. Olha que lindeza que ele é. Nossa. Esse eu gostei, gente. Foi amor. Não sei o valor, mas ele é muito lindo. Porque eu achei mais bonito aqui. E logo assim, com as lâmpadas de bola, do jeitinho que eu gosto. Achei lindão. Achei lindo, lindo, lindo. Eu acho que esse aqui vai ficar bem bacana lá. Porque a torneira é preta. Os acessórios da cozinha, gente, lá de casa, eles são pretos. Então, assim, vai combinar super. Bora ver se nós vamos levar ele ou não. Retirar uma mercadoria aqui, minha gente. Você compra, você espera. Aí você retira pra você levar pra casa. Mas, gente, uma coisa boa. Nós compramos quase todas as lâmpadas da casa. Que isso já foi bom demais. Quase todas. Faltou algumas, mas são poucas agora. Aquelas mais difíceis, nós já compramos. E o João tá ali dentro, ó. Tá vindo lá. Isso, pra pegar o tijolinho. Agora vai dar certo? Então vai. Poxa, graças a Deus. Eu fui buscar a nota ali pra pôr a mercadoria no carro. Pra pôr a mercadoria no carro. Gente, nós compramos essa mercadoria aqui já tem uns 15 dias, né? Igual eu falei pra vocês. E hoje nós tivemos que vir pegar, porque já veio o rapaz aqui três vezes e não conseguiu pegar. Por motivos, assim, que às vezes não esperavam um pouquinho, essas coisas. Mas hoje veio pegar e vai dar certo. Vamos levar lá o tijolinho pra casa. Que é o tijolinho de pôr lá no revestimento da parede. Pessoal, enquanto o João resolve ali o que chegou, o que não chegou, eu tô aqui lanchando pão de queijo. Pensa no pão de queijo gostoso. Uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. Gostoso. E um leitinho com café. Um leitinho com café aqui pra terminar o dia. Pra nós pegar a estrada agora. Ele já tá terminando de resolver ali. Acho que ainda vai faltar mercadoria. Se brincar, depois tem que voltar aqui pra pegar. Mas é isso. Vamos embora lanchar enquanto ele resolve ali os problemas. Cá estamos, esperando resolver problema. Gente, as mercadorias que nós pedimos só chegou um pouco. Puríssima verdade. Só chegou um pouco. Agora nós vamos voltar pra casa sem a mercadoria. Ih, a cara me dá uma olhada pra vocês verem. Chateado, chateado. Ai, mas é isso mesmo. Nós vamos... Ah, bom, eu olho. Olha o celular dele ali. Vai se resolver. Vamos levar os que tem aqui. E os que não chegou ainda. Eles vão ou pedir ou vai... Devolver o dinheiro, alguma coisa assim. O negócio é um trabalhão, né, gente? Que já veio de lá pra pegar. Mas, infelizmente, não deu certo de pegar toda a mercadoria, mas chegou pouco. Vou mostrar pra vocês. De tardezinha, dois cansadinhos já. Só a capa do Batman. Dois já querendo pegar a estrada da roça. Ainda estamos aqui dentro da loja, gente. Olhando torneira. Que precisa pra nossa casinha. Gente, pensa em duas pessoinhas que deixou assim quase pra hora do amém. Foi nós dois. Tem algumas coisas que você acha, outras não. Mas é bom demais também. É realização de sonho. Então, você vai olhando tudo que precisa e... Algumas coisas já tá comprando, né, gente? Mostra a torneira. Vem, venha aqui, amor. Não é aqui na outra seção. E aí, pessoal? Gostar dessa aqui? Gente, essa eu gostei, ó. Acho que eu não coloquei nem certo. Mas essa pra área grandeira, achei linda demais. Mas é cara, gente, do céu, meu Deus. Mas tanta torneira bonita. Muita mesmo, gente. Muito, muito. O chuveiro. A espessura. Mas o meu vai ser diferente, viu, gente? Mas tem muita torneira bonita por aqui. Mas aqui que chamou mais atenção aos meus olhos foi essa aqui. Amei essa torneira. Gostei muito mesmo. Ai, gente, tem as coloridas também, ó. Tem as que vem com filtro já. Eu já tenho um filtro lá em casa, então eu não vou dar prioridade pra filtro, não. Vou usar o que eu tenho mesmo. E aí, as coloridas, pra quem gosta de pôr. Eu não gosto muito. É tudo pro lado preto e do... E do... Assim, ó. E eu amo a torneira preta. Eu acho linda. Bem bonita mesmo. Pessoal, cinco e quarenta e um. O solzinho já tá, ó, baixando. Coisa mais linda. Nós aqui no centro de Goiânia. E nós no centro pesado de Goiânia. Isso ainda vai andar aqui uns... Uns quinze minutos pra sair de Goiânia. Não vai, cheiro? Vai ir pra mais. Ou mais, porque o trânsito tá puxado agora. Olha o que tá aqui em Cubinhos. Pois é, então vai demorar um pouco pra sair de Goiânia. Até chegar em casa, gente, vamos chegar à noite, com certeza. Mas bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, vou mostrar pra vocês Tudo que nós compramos na loja Primeiro Deixa eu mostrar esse aqui Segura esse queixê, por favor Aí O tanque Dá pra tirar um aqui, pessoal, da direita? Rapidão Aí, tiram Vamos pular um mesmo Aqui O tanque É quase igual As nossas pias, né, filho? É até mais bonito do que as pias Nossa, a lavanderia vai ficar Muito bonitinha, gente Esse aqui é o tanque É duas bacias pro tanque E o tanque vai ser grandinho Como diz o João, pra que esse tanque Desse tamanho? Pra que esse tanque bacia? Pra que esse tanque bacia? O tanque roupa que ela é em casa E é isso, gente Duas bacias Essa e essa O que é isso, cheiro? Isso aqui é Põe luz, lâmpada É lâmpada pra? Olha aqui É lâmpada pra quê? Da onde? Qual parte da casa? Do centro da mesa, lá do meio da mesa Ah, da luminária? É Ah, gente, isso aqui é de uma luminária Muito bonitinha Pra pôr Aí não vai desmanchar não Que não vai usar agora É, senão dá problema Mas isso aqui são só as peças dela Só as peças da lâmpada Põe aqui pra trás, cheiro Põe aqui pra trás, cheiro As peças da lâmpada Isso aqui é torneira Torneira pro banheiro de fora Uma torneira preta pro banheiro de fora Aí É daquelas mais curtinhas Não é, gente? É É Torneirinha de bancada É a torneira de bancada Mais curtinha pro banheiro de fora É as duas válvulas do banheiro Esse acessório Deixa eu ver isso aqui Ah, isso aqui, gente Minha cozinha vai ficar muito fofa Isso aqui é dosador de sabão, gente Vai sair de cima da minha pia o... O que é? Aqueles... Aqueles detergentes É, os detergentes Que gracinha vai ficar Meu Deus E as duas torneiras das pias Dos tanques As torneiras dos tanques E... E aqui as troitas Essas torneiras, gente Elas vão na parede Vocês vão ver o tanto Que a lavanderia fica bonitinha E aqui as troitas da cozinha Ah, aqui as lâmpadas Essas que faltou, não foi? Essas faltou um punhado O item que faltou Apareceu mais esse Ainda falta mais quatro Pra elas entregar Não, e as arandelas? Não, não tem Vai chegar assado lá Nenhuma? Tem três aqui É pra ter três Nú Gente Essas são seis Faltam três E as penduradas? As que ficam penduradas? As penduradas diz que veio É pra vir? Dá Tomara, gente Aqui é a outra bacia A outra bacia E eu gostaria muito De mostrar isso aqui pra vocês Gente Mas vai continuar Eu vou abrir, gente Depois a Ivana mostra detalhado Pra vocês Algumas partes Gente Esse é um do Sodózinho Eu queria era esse pro Closet Não, gente Até pensei em outra coisa, né? É, nós fomos pra comprar um pendente Não, eu não fui nem pra comprar Fui pra olhar um trilho assim Ah, é trilho Aí quando eu cheguei lá O rapaz da loja lá Transol, se não me engano Ele foi e falou assim Ele falou Olha, tá usando muito É uns led Assim no forro Eu falei Como, né? Explica aí melhor Eu não sabia aqui direitinho Como que seria Ele foi e explicou Gente, olha o tamanho Mas esse aqui é o seguinte Você põe no teto Depois vocês vão ouvir lá direitinho Põe no teto Esse aí é o trilho Você põe o tamanho que queira Ele aceita cortar Isso Isso que eu ia dizer Ele aceita aqui, gente A gente cortar e fazer menor Pode pôr os dois igualzinho Porque aqui tem duas peças Pode pôr os dois certinho Pode pôr os dois Um passando um pouco do outro As pontas intercaladas, gente É assim, ó Isso E eu acredito que vai ficar bacana Porque eu também quero um led Atrás do Espelho Do espelho E esse aqui é aquele bem forte Ele falou que vai clarear o closet Vamos ver se vai clarear Ele falou que vai Eu fiquei feliz de ter comprado esse aqui Porque mais barato que pendente ainda Porque pendente não é algo que é bem conta, não Gente, pendente é algo que é bem Bem salgadinho, né Bota sal nisso Esses gigantes aqui Que a gente tem que medir também Ó, quase da minha altura Lâmpada pra cozinha Essas duas lâmpadas aqui Essas vão juntinho Eu não vou abrir elas não Porque como é iluminação Tem que ficar fechada até o dia de polar Mas ela tem umas cróicas no final assim As duas pontas tem uma cróica de cada lado É umas lâmpadas redondinhas, gente Que tem aqui É bem bacana essa lâmpada Eu tô achando que ela só vai ficar muito grande E essa aí não tem como diminuir o tamanho Não, esse aqui não tem como contar Até mesmo porque tem outra lâmpada aqui É uma lâmpada aqui no meio E uma lâmpada aqui nas laterais Cada lateral que tem uma E essa é uma do lado da outra Certinho Vai no teto No meio da cozinha Fica, gente Fica bem bonitinha essa lâmpada na cozinha Tomara que o tamanho dê super certo lá Pra não ficar feia Agora, gente Eu quero mostrar muito É o revestimento da lavanderia Na lavanderia não, cheiro Da área gourmet Da varandinha gourmet que tem lá Porque esse revestimento, gente Eu sempre quis comprar muito ele E o João não gostaria de ter comprado ele O que você queria comprar lá, cheiro? Nada Eu queria deixar uma tinta Eu queria só passar a tinta lá Ficar mais em conta Na área gourmet e pronto Eu falei, vamos botar aqui o revestimento Porque é bem na varandinha gourmet E a parede é grande, mas não é tanto É uma parede menor Tinha que colocar um revestimento lá Aí nós vamos abrir Que eu vou mostrar pra vocês agora Que até eu tô ansiosa pra ver Pelo menos uma caixinha aberta aqui, gente Porque você vê lá é uma coisa Quando você vê aqui É diferente Então eu tô curiosa pra abrir Contar, ver se veio tudo certinho, né, cheiro? Isso Porque como tá faltando alguns materiais Conferimos nada a entrega lá daquela loja Porque veio empacotado, gente E de lá vem faltando muitas outras coisas pra pegar depois Cinco itens, né? Cinco itens pra pegar depois Aí depois conseguimos mais um, falta quatro Isso tem vinho de cor diferente Vai ficar bonito demais na nossa casa Aqui, gente, veio desse jeito Ó, bem embalado mesmo Bem embalado Então a gente vai ver aqui o revestimento agora Depois eu mostro as outras coisas também Que chegou lá na casa, viu? Vou mostrar aqui Só o revestimento lá da 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 área gourmet Da área gourmet pra vocês E depois eu mostro, gente Porque nós também já ajeitamos Foi o Foi o O piso do banheiro também Não foi cheio Mas isso foi aqui mesmo na cidade É, foi aqui na Na cidade próxima É na cidade da minha irmã ali do lado Aí, gente Eu esperando, esperando Que ele desceu Ele foi conversar Ele foi lá pegar uma mexerica Toda a paz do mundo Bora mostrar o revestimento Tira de dentro, cara Assim, pessoal Bem assim Bota aí Bota aí Vai ser assim? É assim que é colocado, né? É Gente, é colocado desse jeito, ó Um beijo e vai ficar Meu Deus do céu Não precisa colocar mais não Não vai cair É, só põe aí no meio Para o pessoal ver Desse jeitinho Vai ficar o fundo da gourmet E uma parede do banheiro E uma parede do banheiro de fora Nossa, vai ficar muito lindinha Gente, eu posso afirmar a vocês Não vai, chega É, tem que concordar que vai Tons terrosos Vai, gente Com esse tom terroso aqui Clarinho Do jeito que eu gosto Nossa Esse era o revestimento, sabe? Eu esperei por ele Nossa, tô feliz Achei lindo, lindo Achei muito bonito Vamos ver agora Colocar na parede, né? Vai ficar mais bonito o cheiro Você vai ver Vai ficar mais bonito Gente, pensa que eu fiquei feliz De ver esse revestimento Aqui em casa Não vou dizer nem Dizer comprou, não Porque faz uns dias Como não tinha chegado Você ainda fica naquela, né? Será que vai vir mesmo? Será que não vai vir? Mas chegou Graças a Deus E falta muito pouco Das nossas coisas Pra chegar E que tá assim Rolando um pouquinho Mas eu acho que é só Falta mesmo De uma organização Do pessoal que vende Com o pessoal lá De baixo Que é o pessoal Que faz a entrega Eu acho que é só isso Mas o nosso é muito pouco Não foi caso de Vamos ficar com aquela cara feia Lá dentro da loja Durou pouco Que daí soma ajeitou outras coisas E tudo bom Depois eu vou mostrando As outras coisas Que chegou Que tá lá em cima Que é a questão do banheiro Viu, gente? De fora Coisa bacaninha Acontecendo nessa casa Chegou a época do Melhor fase da casa Vem cá, cheiro Você concorda Que chegou a melhor fase da casa? É, gente É uma fase bem Bem cansativa Mas muito gostosa De agir De comprar Tem que correr atrás Tem que correr atrás Escolher Vai num ponto de loja Não tem Vai em outro Não tem outra coisa É E aí você tem que ir Fazendo aquele mexido Pra encontrar todos os materiais Pra dar certo Pra dar certo Porque não adianta você comprar Um material de uma qualidade E comprar outro De uma marca E outro de outra marca Aí não bate As cores Eles não combinam Gente, a cor é muito importante Uma tijolinha A gente comprou numa loja E algum outro revestimento Em outra Porque era de revestimento Diferente Aí sim Pode ser em duas lojas E uma coisa Que eu quero dizer pra vocês Chegou três arandelas Por que que eu não vou mostrar Pra vocês Porque se não der certo Nós vamos ter que devolver É, porque ficou Vamos ter que devolver Se vocês quiserem ver Vocês me perguntam Eu comprei tudo numa loja só Mas eles não tinham Foi todos Mas não tinha Como que faz? Na compra tinha, né, gente? Eu comprei E tinha pra entregar Três dias Foi isso que o João Ficou com a carinha Aí você vai pegar Não tem É, enviou o e-mail Que já tinha chegado Aí nós somos O rapaz foi lá Três vezes, pessoal Pra pegar o rapaz Que da nossa cidade Eu mandei a transportadora E lá três vezes E eles não entregavam Dizem que não Não podia entregar Essas coisas Essas burocracias Não, não podia entregar Porque eles não tinham Que entregar Aí eles inventavam As burocracias E eles não entregar Aí como eu fui pessoalmente Aí teve que falar a verdade E a verdade é que não tinha Faltavam cinco itens ainda E aí a cara ficou feia demais Mas depois melhorou a cara Rapidinho Graças a Deus Olha a minha cara Tá bonita Graças a Deus A cara melhorou Porque eu só quero alegria Pra minha casinha, gente Eu tô cada momento Vivendo cada fase Por mais que às vezes É assim um pouquinho Cansativo Porque a vontade É de estar lá dentro Mas é normal É a melhor fase Que eu tô vivendo Da casa Pensa A melhor fase Eu olho tanta coisa boa Pra pôr Se pudesse tudo, né? Vocês vão ver O pendente da sala Aguarde É simples, gente Mas vai ficar fofinho Fofinho Acredito E tudo Que tá colocando lá Acho que vai ficar Bem bonitinha A casa Na hora que terminar Todinha Vai ficar fofa Qualquer dúvida Você deixa aí Fala Jando Quero ver tal coisa Que eu mostro pra vocês E é isso, meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi feito com carinho Beijo gigante No coração E até o próximo vídeo